E aí, qual foi seus terráqueos? Chegamos aqui no Brasil, valeu! É, né? Chegamos aqui no Brasil, hein? Cabou, cabou! Vai ser exterminado, geral, vai ser exterminado, pô! Vai ser exterminado, a nova raça chegando aqui, valeu! Aqui, ó, é o piel esse aqui? Foi abduzido, pô! Foi abduzido! Ih, foi abduzido! Foi abduzido! Aí, eu fico vendo vocês, acham que tá tirando onda, entendeu? Andando de carrinho, pá! Andando de avião! Pô, isso aí não é tirar onda, não! Nós andamos sabe de quê? De nave, pô! Espacial! Ah, como nós andamos? Andamos de nave! Valeu! Disco! Já viu aquele disco voando? Então, é nós passando, pô! Ah, tô brotando aí de sua casa! Ah, ah, ah!